E com muito prazer também nós recebemos aqui outros dois integrantes dessa comitiva mencionada pela Rosa Cabral na reportagem, que é o vice-prefeito de Barreiras, o vice-prefeito de Barreiras, o Emerson Cardoso, muito obrigado pela sua presença, e o coordenador de programas do Sistema FAEB, que é a Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia, SENAR, que é o Leonardo Paulino. Olá, boa tarde. Prazer muito grande receber vocês. Prefeito, vou chamar de prefeito. Você está representando o prefeito, então aqui é o prefeito de Barreiras. Fala sobre o seu município, por que o crescimento lá é tão grande e é uma referência dentro do Mato Piba, do Nordeste brasileiro também. Bom, em primeiro lugar, quero que dê minhas boas-vindas também, muito boa tarde. Eu trago aqui um abraço do nosso prefeito de Barreiras, o prefeito Zito Barbosa, que por outra agenda não pôde estar presente. Nós estamos aqui à frente dessa comitiva, juntamente com a Federação da Agricultura do Estado da Bahia e também a Associação dos Criadores do Oeste da Bahia. Então nós entendemos que esse é o momento oportuno para a gente levar informação, conhecimento, ciência e tecnologia para esse novo vetor econômico, não só para Barreiras, mas também para a nossa região. Quando a gente fala de Barreiras, a gente associa muito a questão do agronegócio. Então a gente fala de soja, a gente fala do algodão, do milho, do café. Então nós temos muitos vetores econômicos na nossa região. E especificamente a gente percebe um crescimento também de Barreiras na área de serviços e também do comércio. Nós somos uma cidade de aproximadamente 160 mil habitantes, a principal cidade do Oeste da Bahia. É uma cidade de fronteira agrícola que vem crescendo notadamente nos últimos anos. E nós percebemos que a agropecuária precisa ter um momento de destaque por tudo que a gente percebe hoje. Nós somos uma região privilegiada porque nós temos um solo fértil, nós temos uma reserva hídrica. Desde a década de 80 nós estamos investindo em inovação e agora é o momento de investir em produtividade. Eu acho que essa é a palavra para que nós possamos dar um salto ainda maior de qualidade na nossa região. Então são vários vetores que nós temos na nossa cidade e nós estamos acreditando no agropecuária inclusiva para dar oportunidade para os pequenos, associado também à lavoura que a gente já tem na nossa região. Qual que é o perfil do produtor? A origem? Perfil não, a origem dos produtores. Tem gente local, né? Baianos que estão lá explorando a terra, mas tem muita gente de fora também. Ah, com certeza. Quando você tem uma cidade que vem crescendo, como é o caso de Barreiras, não tenha dúvidas que você acaba trazendo pessoas de outras regiões também. Então na década de 80 nós tivemos um crescimento muito grande dos gaúchos, paranaenses, que perceberam lá naquele solo uma oportunidade de crescimento. Então só para a gente ter ideia, na década de 80 dizia-se que nada que pudesse ser produzido no Cerrado ia dar resultado. E a ciência provou que é notadamente possível fazer isso. Então nós estamos reinvestindo com o trabalho da Embrapa e essa parceria que nós viemos aqui trazer esses produtores associados com a FAEB, é justamente estar estreitando essa relação para nós termos um centro de excelência lá na nossa região. Potencializando essa nova vocação que durante alguns anos ficou um pouco esquecida, porque não teve um olhar estratégico e agora nós percebemos pela demanda que nós temos no mundo que com certeza o Oeste da Bahia tem uma vocação natural, eu diria até, para ser um dos celeiros do mundo. Opa, olha só. Leonardo, nós falamos agora há pouco com o Antônio Balpino, e o representante também da Secretaria, Zé Maria, sobre a intenção de vocês criarem um local, um parque temático de agropecuário que abrigue as exposições do gago, o gago em leilão, etc. As feiras também e centros de tecnologia. Como é que vocês veem isso para a região? Com esse perfil todo é possível fazer isso? Claro. Na Bahia a gente já tem um centro de excelência, que é voltado para a fruticultura, que se encontra no norte da Bahia, onde a fruticultura é muito forte, a manga, a uva. E aí viemos aqui para conhecer um pouco do centro de excelência de pecuária de corte, onde a região oeste da Bahia, o extremo sul, a região pujante, onde tem muitos grãos, talvez seja uma nova fronteira para a pecuária, porque o grão vem puxando a essa pecuária. E conhecer e levar para a Bahia o que há de melhor, o que há de novo na agropecuária. A agropecuária vem passando por uma transformação muito grande. Como diz o nosso presidente Humberto, a gente tem que levar assistência técnica e gerencial, mas também tem que levar uma assistência diferenciada para o nosso produtor. Hoje tem muitos aplicativos, então assim, como levar essa assistência, já algo que já está consolidado para o nosso produtor. Qual é a principal vocação dos produtores de lá? Porque os que vieram de outras regiões foram para lá para produzir, então eles têm a vocação da produção. E o baiano, aquele baiano que nasceu na Bahia, qual é a principal vocação dele na exploração desse potencial imenso? O baiano é um povo muito trabalhador. E falando de Bahia, a gente tem diversos polos fortes. Temos a fruticultura, que é muito forte, como eu falei, na região norte da Bahia. A região sul, extremo sul da Bahia, o leite, a pecuária de leite é muito forte. Temos a região, o médio sul, onde o cacau, o chocolate gourmet, vem fazendo a diferença na nossa Bahia e transportando isso para o resto do mundo. E se falando de oeste, a parte de grãos, que é muito forte, e a pecuária vem junto para fazer essa diferença. Que bom. Emerson, você falou em celeiro do mundo, né? Com barreiras, quem diria? Qual que é a população lá? Barreiras tem, assim, oficialmente tem 156 mil habitantes, que eles falam no IBGE, mas eu diria que aproximadamente 160 mil. E é a principal cidade de uma mesorregião que nós temos lá. Então, assim, só para vocês entenderem o potencial que nós temos hoje na nossa cidade. Então, assim, nós somos a principal cidade do oeste da Bahia, e gravitamos em torno de 41 municípios, entendem que Barreiras ali é a principal economia. Então, tanto na área de serviço, como na área de comércio, a gente vem se destacando também. No mercado internacional, qual é, como é que vocês deslumbram ganhar mercados lá fora? Com os produtos, evidentemente, da agropecuária. Perfeito. Eu acho que o primeiro desafio da gente é um desafio da ciência e tecnologia, por isso que nós estamos aqui buscando informação. O pequeno criador mesmo, principalmente ele, ele vai ter que agregar valor em determinado nicho de mercado, porque ele não tem condições de se tornar competitivo, porque ele não tem escala. Então, nós temos aí diferentes mercados para a gente poder trabalhar. Então, agregar muito valor naquilo que você faz, para você ser reconhecido por esse produto que você entrega. Um outro desafio que nós temos é a questão de logística. Então, nós temos a ferrovia oeste-leste, que a gente tem uma grande expectativa para que venha logo essa ferrovia, para que nós possamos escoar a nossa produção. Barreiras, com certeza, tem uma vocação muito forte para ser um centro de logística e integração, que eu não diria só do oeste, nem da Bahia, diria sim do Brasil. Então, a gente pensa num grande centro de logística, porque nós vamos ter essa fiol, que é essa ferrovia oeste-leste, e também vamos ter a ampliação do nosso aeroporto. Esses dois pontos eu entendo como estratégicos, para que a gente continue se consolidando no cenário que nós estamos hoje. Legal. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês, viu? Obrigado, Leonardo. Obrigado. E queria que você se despedisse da... Você está falando para o Brasil todo, né? E depois a mensagem do vice-prefeito também, de barreiras para todos os brasileiros. Muito obrigado, viu, Leonardo? Obrigado. E a mensagem nossa é que procura o Senar, né? Pessoas que queiram aprender a se capacitar, o Senar, a nossa missão é fortalecer o homem do campo, levar a mensagem boa, a mensagem interessante, a informação para o homem do campo. Emerson. Bom, primeiro eu queria agradecer a receptividade que nós tivemos aqui em Campo Grande, agradecer aos parceiros, tanto da Embrapa, como da Famaçu, assim, que nos atenderam muito bem, de maneira surpreendente mesmo. Eu acho que as informações que nós estamos levando e a expectativa também é muito grande. Dizer que Barreiras está pronta para receber investidores. Nós temos um trabalho realizado nos últimos quatro anos pelo nosso prefeito, que colocou Barreiras, sem dúvida nenhuma, nos trilhos do desenvolvimento. Então, hoje é uma cidade que acolhe muito bem o investidor, que é muito boa para o munícipe e que, com certeza, vai contribuir para o crescimento do nosso país. Então, fica aqui o meu convite para aqueles que ainda não conhecem Barreiras, nós estamos abertos, na expectativa de que vocês possam realmente conhecer a nossa cidade, investir na nossa cidade e contribuir ainda mais com a riqueza do nosso país.